Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que pega muita gente, por quê? É uma questão que gera muita frustração, muito sentimento de Ah, eu não tô conseguindo realizar, que é a procrastinação. E talvez você olhe pra mim e pense assim Nossa, eu gostaria de ser proativa e realizadora e executora, assim como a Mari. Gente, eu já fui muito procrastinadora, mas muito. E ainda é algo que eu tenho que brigar, sabe? De vez em quando, pra eu não procrastinar, porque é a nossa tendência natural a procrastinação. E talvez você sofra com isso porque você pensa Meu Deus, será que eu sou preguiçoso, preguiçosa? Será? O que que acontece comigo que eu não consigo realizar? Às vezes você tem um potencial enorme, mas que você não coloca pra fora O que é todo desorganizado, né? Tipo, meu Deus, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer E eu sei, gente, o quanto isso traz frustração. Mas a boa notícia é que existe a ciência com técnicas pra você vencer a procrastinação De uma forma muito mais fácil, sem você ficar ali se debatendo, lutando E não tendo os resultados que você quer, que é o que eu aplico na minha vida hoje Pra ter os resultados que eu quero pra alcançar os objetivos que eu preciso. Então, assim, olha só, uma das técnicas que você vai usar Já ouviram falar sobre mini hábitos? Foi algo, assim, fantástico quando eu descobri por quê Sempre que a gente tem uma meta, a gente tem a tendência de estabelecer algo grande Principalmente começo de ano, alguma coisa assim Por exemplo, você quer emagrecer Aí você pega e estabelece Nossa, agora eu vou fazer uma dieta E aí você estabelece uma dieta radical Nos primeiros dias que você tá empolgado, você até consegue Depois aquilo vai caindo e você não consegue manter Por quê? Porque é muito distante daquela realidade que você tava vivendo Assim também com a academia Assim também com o projeto, com o trabalho Com algo, ou livros que você queira ler Ou o tempo que você precisa passar estudando Pra você passar num concurso público Ou numa entrevista, ou num vestibular Então, assim, pra tudo isso a gente precisa de disciplina Pra gente conseguir realizar Só que vem a tal da procrastinação que quer o quê? Ela quer evitar aquilo que traz um certo sofrimento Por que que acontece a procrastinação? Pra ficar adiando aquilo como, tipo assim Não, deixa esse sofrimento pra depois E agora deixa eu viver esse prazer imediato Por quê? Porque nós temos a tendência de estabelecer metas grandes demais Ah, preciso emagrecer? Então agora eu vou pra academia todos os dias Eu vou treinar uma hora por dia Eu vou fazer isso, eu vou ler não sei quantas horas por dia E tudo isso são hábitos que se tão longe da tua realidade Hoje você não vai conseguir fazer por muito tempo Por que não, Mari? Porque o teu cérebro, ele vai resistir Ele vai criar uma resistência enorme O teu inconsciente vai te boicotar pra você não realizar isso Por tá muito distante Por quê, gente? Quando a gente estabelece uma meta que tá muito distante Daquilo que a gente tá vivendo hoje O nosso cérebro, ele gasta muita energia E o cérebro, ele faz de tudo pra você economizar energia Gente, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o real do imaginário Isso, né? Acho que todo mundo sabe Então uma das formas é você estabelecer mini-hábitos E o que que seria esses mini-hábitos? Você estabelece metas tão ridiculamente pequenas Que o teu cérebro vai rir da tua cara No sentido assim, tipo Ah, sério que é só isso? Ah, então tranquilo E aí ele não vai criar uma resistência Entende que quando você estabelece algo muito grande Ele cria uma resistência E aí você não consegue realizar Ele tem a tendência de te segurar Pra você procrastinar O teu inconsciente também Porque tem toda a questão de não querer ir pro novo Não querer sair daquilo que é familiar Que é a zona de conforto Então você vai começar a estabelecer mini-hábitos Como assim, Mari? Por exemplo, se você quer emagrecer Você tem a meta lá de emagrecer, sei lá, 20 quilos E aí você fala Não, então hoje eu vou trocar uma coisa no meu alimento Porque se você começar com aquela dieta radical Você vai conseguir por pouco tempo E depois o teu cérebro Porque vai ter o teu cérebro ali brigando naquela resistência, entendeu? Vai ser uma briga o tempo inteiro E você tem a tendência de acabar desistindo Então assim, só hoje eu vou trocar um alimento Vou trocar esse doce por essa fruta Ou, ah, eu vou fazer 5 minutos de exercício 5 minutos, Mari? Sim, isso são mini-hábitos É uma forma de você enganar o teu cérebro Por quê? Ele vai falar Ah, 5 minutos? Tá falando sério? Ah, é tão ridículo de fácil Que eu nem vou criar resistência Entendeu? Ele acha tão fácil aquilo Que ele nem vai criar resistência Ah, eu vou ler 5 páginas de um livro por dia 5 páginas você lê em alguns minutos ali Então assim, de repente chegou o final do ano agora E você tinha a meta de ler não sei quantos livros E você não leu nem a metade Ou nem um terço Ou nada do que você tinha estabelecido E aí vem esse sentimento de frustração Ou você queria falar inglês E aí você começou num curso todo empolgado E você não deu sequência naquilo E aí o sentimento de frustração Ou você é julgado pelas pessoas De preguiçoso De vadio Como é uma das palavras que os italianos usam muito E de uma pessoa acomodada De uma pessoa preguiçosa E nem sempre é assim, gente É essa questão mesmo do cérebro criar essas resistências Então só que eu sei que isso gera uma frustração enorme Então quando você estabelece pequenos mini hábitos O teu cérebro não vai brigar Ele não vai criar resistência Por quê? Porque ele acha isso tão pequeno Tipo, assim é tão ridiculamente pequeno Isso, tipo, tá zoando com a minha cara É sério isso? 5 minutos? Ah, então beleza Então ele não vai criar essa resistência, entende? E o que que acontece? Aos pouquinhos você tá transformando aquilo num hábito Você estabelece a meta Vou fazer uma caminhada Vou dar uma volta no quarteirão Ou tipo, vou fazer 5 minutos de exercício por dia Daqui a pouco tu tá fazendo 10 Aí daqui a pouco você tá fazendo 15 E daí vai indo Entendeu, gente? Que é de pouquinho em pouquinho Como os degraus é um passo de cada vez Uma grande escadaria Você começa pelo primeiro degrau Depois o segundo Porque quando você estabelece meta grande demais Você vai se frustrar Por quê? Às vezes pra correr atrás do tempo perdido Você fala, puxa vida Mas agora eu já tô com não sei quantos anos Eu já não tenho mais tempo pra isso, gente Não, uma que não existe isso Eu sempre falo, tipo assim Deus chamou Moisés Que foi um dos maiores líderes Que a humanidade já teve Aos 80 anos pra liderar Então não existe isso Muitos milionários, multimilionários, bilionários Começaram depois dos 50 anos Então sempre há tempo E aí você quer correr atrás do tempo perdido E você estabelece coisas grandes demais Pra dar conta daquilo que você não fez lá atrás Não faça isso Estabeleça mini hábitos Ah Mari, mas eu detesto ir pra academia Então a gente vai usar uma técnica da PNL O que você vai fazer? Você vai imaginar academia Se é academia Ou algum esporte que você gosta De repente você não gosta de academia Você gosta de andar de bike na rua Ou você gosta, sei lá De fazer dança De fazer alguma coisa, né? Que queime calorias Você vai associar aquilo com uma coisa positiva Você pensa naquilo E automaticamente você traz na tua mente Algo muito positivo Algo que você gosta muito Por exemplo, viajar Que é uma das coisas que eu mais amo na vida Então assim Eu trago aquilo e trago viagem Trago aquilo e trago viagem Entendeu? Traz o esporte e a viagem junto Então sempre que você for fazer O teu cérebro ele começa a associar O exercício físico como algo prazeroso E aquilo que é um hábito ruim Que você tem hoje E que você quer largar Parar de fazer Você começa a associar ele Com a cena muito ruim De algo muito ruim Que você tem pavor Assim Então você associa Por exemplo Você errói unhas E você não quer mais Toda vez que você vai fazer Você associa com uma imagem ruim Como cria essa associação Você vai se desligando daquilo Você vai conseguindo vencer Então assim Gente São técnicas Que a ciência descobriu E que estão aqui A nossa disposição Pra gente usar E parar de sofrer Com a procrastinação Então a gente pode vencer A procrastinação Facilmente Não precisa ser aquele negócio Tão sofrido Tão demorado Quando você entende Que você aplicando Pequenos hábitos Na tua vida Você vai conseguir Fazer a diferença Eu lembro que a minha mãe Falava sempre Ela falava De grão em grão A galinha enche o papo É de pouquinho em pouquinho É melhor você fazer Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Por cada dia Do que você não fazer nada Ficar esperando fazer Tudo de uma vez E não vai conseguir fazer E sempre vai estar girando Em torno daquela insatisfação Por não conseguir Obter os resultados Que você quer Então estabeleça Mini hábito Seja emagrecimento Seja pra estudar Seja pra fazer Um curso de inglês E aí já se tornou um hábito Já criou Uma nova sinapse neural No teu cérebro Porque até então Você tinha uma sinapse Neural de negação Em relação à quilolítica Aquilo era algo Desconfortável Desagradável Então você sempre Ficava deixando Pra depois Pra não ter que Passar pelo desagradável Mas quando você Começa com mini hábitos Que o teu cérebro Não vai resistir E pra você Você fala É tão ridiculamente fácil Que não tem por que Não fazer Então eu vou fazer As cinco páginas De um livro Vamos lá Deixa eu pegar aqui Cinco páginas É só cinco páginas Por dia Entendeu? Não tem a resistência O que é uma sinapse neural São neurônios Que se ligam No nosso cérebro E formam Uma crença Em relação àquilo Então muitas vezes A gente resiste Alguma coisa Porque a gente tem a crença De que aquilo é desagradável De que aquilo é chato De que aquilo é difícil De que não vai dar conta De que não é pra você Mas você praticando Os mini hábitos Todos os dias Você vai desfazendo Enfraquecendo Essa sinapse neural Antiga De que aquilo é desagradável E sem que o teu cérebro perceba Ele já está criando Uma nova sinapse neural De um novo hábito E quando algo se torna Um hábito Você passa a ter prazer Naquilo E o teu cérebro Não cria mais Aquela resistência gigantesca Que ele criava antes Então você não precisa Passar uma vida de frustração Achando que você é A pior pessoa do mundo Que você não faz nada Do que você se propõe a fazer Que você é procrastinador Todos nós temos A tendência natural De procrastinar Por quê? Muitas vezes Exatamente por isso Por associar Aquilo que a gente tem que fazer Com algo negativo Então quando a gente Cria essa imagem De associação Aquilo que eu quero fazer Eu vou associar Com algo altamente positivo E aquilo que eu não quero mais fazer Eu vou associar Com algo negativo E vou praticar Os mini hábitos Aquilo vai se tornando Cada vez mais fácil Para você Você vai enganando O teu cérebro E quando você vê Você transformou aquilo ali Num hábito E você Uou Alcançou teus objetivos Então parar de procrastinar É fácil É muito fácil Use também o poder das palavras As palavras tem muito poder Nunca mais use na tua vida A palavra difícil Porque tudo aquilo Que você fala Que é difícil Ah eu tenho dificuldade De aprender inglês Eu tenho dificuldade De não sei o que Você automaticamente Dê um comando Para o teu cérebro Ele vai se bloquear E vai se fechar Para aquele conhecimento Ali E você não vai aprender Então para você Vai ser difícil Eu sempre falo Para as pessoas também Nunca fale que algo é caro Sabe Você vai numa loja Você olha o preço De alguma coisa Nossa Está muito caro Você está dando um comando Não só para o teu cérebro Como para o universo Que para você Aquilo ali é caro Então mesmo que algo Esteja fora das suas condições Hoje Você vai olhar e falar Nossa que barato Entende? Porque você vai começar A vibrar nessa frequência De que tudo é barato Para você E nós somos pura energia A gente ainda Embora a gente não vê A gente é pura energia A gente é pura frequência Então a gente atrai Tudo conforme aquela frequência Que a gente emite Então elimina da tua vida A palavra é difícil Você pode até usar a palavra É desafiador Vocês podem até ver Que nos meus vídeos Eu falo Ah, é fácil É desafiador Mas é totalmente possível Eu era a maior procrastinadora Do planeta Eu acho E foi assim Nesses mini hábitos Vencendo um pouquinho A cada dia Esse negócio De enganar o cérebro ali Que eu fui Alcançando meus objetivos Que eu fui tornando Aquilo que eu queria Num hábito Sem que o meu cérebro Percebesse Sem que ele resistisse Então Vencer a procrastinação É muito fácil Usa o poder da palavra Eu tenho facilidade Pra isso Tudo vem pra mim Facilmente Isso daqui Tá muito barato Entende? Então você vai começar A mudar As tuas sinapses neurais Certo, gente? Então essa é a mensagem De hoje Se você gostou Desse vídeo Lembra de deixar O seu curtir Aqui pra mim De compartilhar Com outras pessoas Deixa seu comentário Lá embaixo também Porque eu amo Ler os comentários De vocês aqui no YouTube Eu tenho outro canal Aqui no YouTube Também Que se chama Cheia de graça Que é voltado Pra área de beleza De viagem Todos os meus conteúdos Estão no Spotify Em podcasts Que você pode ouvir Offline Dirigindo Fazendo tuas coisas Que vai ter sempre Sempre procure Enriquecer Enriquecer a tua mente Enriquecer o teu espírito A tua alma Sabe? Escutando coisas boas O meu livro Amor Próprio Gente, ele acabou De se tornar um bestseller Tô muito feliz Então a próxima edição Aí já vem com o selo De bestseller O Amor Próprio Vai te ajudar Muito nisso também Tem um outro vídeo Aqui no meu canal Que se chama Amor Próprio E Autodisciplina O que que tem a ver Autodisciplina Ou parar de procrastinar Com o amor próprio Tem tudo a ver Então tá na Amazon O meu livro Tem tanto o digital Quanto o físico Por favor Me sigam no Instagram Mari, eu não tenho Instagram Mari, meu marido não deixa Meu namorado não deixa Minha namorada não deixa Eu tenho Instagram Abram uma conta junto Com a mesma senha Vocês nem precisam colocar foto Não precisa colocar o nome de vocês Só pra você tá acompanhando Os conteúdos diários Que eu posto lá no Instagram Muito enriquecedores Eu também tenho um canal No Telegram Que eu compartilho Conteúdos exclusivos E gratuitos Conteúdos riquíssimos, gente Gratuitos No Telegram E se você quer saber Quando que eu vou abrir Uma nova turma Do meu método Vida Extraordinária Do MVE É só você clicar no link Que tá aqui embaixo E cadastrar o seu e-mail Pra você receber a notificação Quando eu abrir uma nova turma Todos esses links Que eu falei aqui Tá tudo aqui embaixo Do lado direito do vídeo Tem uma flechinha cinza Bem pequenininha Você clica ali E todos os links Estarão ali embaixo E pra deixar comentário É só você rodar Todos esses vídeos Que estão aqui embaixo E lá embaixo Vai ter a opção De comentário também Tá bom, gente? É isso, então Um beijo grande Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo